E agora vamos falar de eleições 2010. O deputado federal Sérgio Petecão confirmou hoje que está decidido a disputar uma vaga para o Senado no pleito deste ano. A oposição tem até o momento cinco pré-candidatos ao Senado. Geraldo Mesquite e João Corrêa pelo PNDB, Fernando Laje pelo DEM, Sérgio Barros pelo PSDB e Sérgio Petecão pelo PNN. Das cinco pré-candidaturas, apenas duas deverão ser efetivadas. Petecão, que disputa uma das vagas, sugere uma pesquisa de intenções de voto e de índice de rejeição como critério de escolha para uma das vagas, defendendo que a outra seja naturalmente de Geraldo Mesquita, que já é senador. Nós temos que estar unidos em prol desse nome, em torno desse nome. Agora, que nós possamos colocar o melhor nome à disposição da população do nosso Estado.